E aí galera, beleza? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como vocês podem ter o Minecraft de PC grátis, isso mesmo, totalmente gratuito. Primeiro vocês vão no site que vai estar aí na descrição do meu vídeo, é o Shiginima Launcher, a versão mais recente, 3.100, e vem aqui, clique no download e vê 3.100. Aí aparece aqui no Google Drive, e vocês apertem download, fazer download. Deixa eu carregar um pouquinho aqui, mas como eu já terminei o meu, eu não vou fazer, já apareceu aqui de qualquer jeito, vamos cancelar esse. Aí a gente clica aqui com o aplicativo do WinRAR, vem aqui Shiginima, aí eu quero a versão de Windows, então nós vemos aqui no Windows, e colocamos extrair para, área de trabalho, ok. Pronto, agora nós podemos sair, e vai estar aqui. Então vocês cliquem aqui, e cliquem no Shiginima Launcher. Pronto, apareceu aqui, vamos usar um nome, não coloque seu nome normal, porque se você for tentar entrar em algum servidor de Minecraft, vai dar um nome muito simples. Então vocês coloquem, tipo, Matheus, JCF, 147, JCF. Isso. Salvem. E coloca play. Aqui apareceu, a gente coloca edit profile, aqui tem o meu nome, e aqui tem a minha versão do Minecraft, que eu posso colocar qualquer uma. Eu não aconselharia você a usar 1.12 se você quisesse entrar em servidores. Então eu acho melhor você colocar, sei lá, a 1.10.2. Aí, pronto, salve profile. Aí nós podemos aqui, play. Como é a minha primeira vez baixando, vai demorar um pouco. Então eu vou voltar daqui a pouquinho, viu. Como vocês podem ver, ainda está rolando o download, então eu vou pausar mais um pouquinho. Como dá pra perceber, ainda está baixando. Como eu disse, demora um tempinho. Tipo, uns 5, 7 minutos. Ó, você pode ver que está avançando um pouquinho. Quando avançar mais, eu volto. Bom, por enquanto eu continuo baixando. Eu acabei de ver ali que estão baixando uns mobs. Você pode ver ali, Magma Cube, Ender Dragon. E tem balde, essas coisas. Aí, daqui a pouco eu volto. Como vocês podem ver, parece que já terminou de baixar. Vamos apertar play mais uma vez, pra ver o que acontece. Bom, parece que ainda está carregando mais algum arquivo. Vamos esperar aqui pra ver. Ora, ora, olha só quem apareceu aqui. Parece que nós já podemos jogar. É isso mesmo que eu estou pensando. Vamos tentar aqui um single player. Vamos criar um mundo. Criativo. Aí o jogo vai rodar normalmente. Eita, olha, tem que terminar o vídeo logo. Mas eu vou continuar por mais um pouquinho. Aí você pode jogar normalmente, sabe? Deixa eu terminar aqui. Pra mim, só dar uma demonstraçãozinha. Aí o resto fica com vocês, quando vocês baixarem. Ah, eu já ia esquecendo de pedir pra vocês deixar o like no vídeo e se inscrever. Por favor, pra ter mais tutoriais aqui. E possa ajudar outras pessoas. Compartilhe o vídeo com seus amigos que querem também instalar Minecraft. Bom, galera. É isso aí. Valeu. Eu vou embora. A tela vai ficar aí. E aí Tchau.